Este programa tem a ajuda à produção de O nosso clube, no nosso estádio, são locais onde fluem as emoções. Seguimos os indicadores que levam a esperança e nos conduzem ao sucesso. Tudo gira em torno de uma bola, que percorre as quatro linhas e nos brinta com vitórias. Tudo gira e acontece neste retângulo com paixão. Vamos à bola! A esta deslocação espera-se um registro semelhante ao do Barreirense, de preferência com o melhor resultado, onde a equipa demonstrou que tem estado a evoluir os jogadores individualmente e coletivamente. Apresentaram muito melhor qualidade de jogo, muito mais intensidade ao longo dos 90 minutos, e onde esperamos pontuar os três pontos, apresentando o melhor futebol possível. Será a equipa indicada para dar o pontapé nestes resultados que não têm sido muito bons? Sim, é verdade que o início do nosso campeonato o enfrentamos, o Cova da Piedade, enfrentamos o Barreirense, enfrentamos o Evron, equipas fortes, equipas com jogadores, que todo o seu processo de formação tem andado em campeonatos nacionais, e a nossa equipa, a maior parte dos nossos jogadores, são de primeiro ano, e fizeram formação na distrital, para além de serem de primeiro ano. Houve aqui uma certa adaptação, para ganhar experiência e perceber que o campeonato de júnior, sumo de divisão, já é muito competitivo. E esperamos agora, na segunda metade da primeira volta, estarmos mais competitivos, mais maduros, especialmente a nível da maturidade, foi algo que nós temos que crescer bastante. Cinco jornadas, quatro e seis pontos de diferença para os dois clubes que passam à segunda fase, à fase de subida, para o objetivo do Portimonense, é recuperável? Sim, perfeitamente recuperável. Nós fomos a única equipa que jogou, excepto no caso da Pia, contra os favoritos todos, todos os outros apanharam equipas, na teoria, mais acessíveis. Nós já enfrentámos-nos todos, tínhamos o objetivo de fazer dez pontos, falhamos por três pontos, e esperamos agora recuperar esses pontos nestes últimos cinco jogos da primeira volta. Isto dá muitas voltas, essas equipas têm que se confrontar entre elas, no mesmo jogo não podem pontuar todas, e esperamos estar competitivos e ter a qualidade suficiente para recuperar esses pontos até ao final desta primeira fase. Os dois próximos adversários, agora o Desportivo de Beja, depois a recepção, o Opinhal novense aqui em casa, dois adversários mais mal classificados ou abaixo daquilo que o Portimonense está para o jogo deste sábado. Apenas uma palavra, a vitória. Essa é a nossa ambição, por exemplo, e temos de ter a humildade suficiente para entrar em campo e trabalhar, e respeitar o adversário, e porque às vezes os resultados são enganadores. Um exemplo que posso dar é, a nossa vitória em Sezimbra é meritória, do meu ponto de vista, mas aquela equipa é muito melhor do que a classificação representa. E às vezes não podemos só olhar para a classificação e temos de fazer o trabalho que nós fazemos de analisar os adversários e perceber que neste escalão, às vezes a contingência de um jogo, ou basta um golo ou uma expulsão, já condiciona bastante o jogo. Os jogadores não têm a mesma maturidade que têm os escalões de séniores em que conseguem gerir as coisas de outra forma. Esperamos e acreditamos que temos qualidade suficiente para pontuar nestes dois jogos, mas isso só acontece se nós demonstramos em campo. Só chegar lá não é suficiente para ganhar.